Fiz tudo na vida para ter você nos braços meus E jamais queria ouvir nos seus lábios um triste adeus Porque o dinheiro de um outro homem conquistou você E eu por ser pobre fiquei a sofrer ao perder pra sempre os carinhos teus Mas se algum dia por coincidência você me encontrar Na rua triste a chorar ou talvez dormindo na mesa de um bar Não se espante e compreenda minha grande dor Se me ver chorando ou talvez bebendo É porque estou sentindo o fim do nosso amor Mas se algum dia por coincidência você me encontrar Na rua triste a chorar ou talvez dormindo na mesa de um bar Não se espante e compreenda minha grande dor Se me ver chorando ou talvez bebendo É porque estou sentindo o fim do nosso amor Não se espante e anarchiste o fim do nosso amor Eu sei o que eu entendi Mas se não me encontrar